Eu tenho uma filha e esse banheiro agora, que o cabra pode entrar no banheiro feminino, o que a senhora, como conservadora, mãe, o que a senhora acha disso? Eu sou contra, eu sou contra pelo seguinte, eu tenho filha, eu sou mãe de menina, eu sou divorciada, elas vão ao banheiro com o pai, num shopping, né? E agora tem o filme O Som da Liberdade, que muita gente pode ver, muita coisa que acontece com as crianças. Esse tema das crianças, até a esquerda tenta abafar, eu não entendo por que abafar. Criança Sagrado, ontem, um menino em São Paulo, ele foi para a escola, ele saiu da escola com o fone no ouvido, parou um carro, mandou ele entrar dentro do carro, o cara abusou do menino, o menino conseguiu gritar, uma pessoa bateu na janela, ele fugiu, tirou a foto da placa, a polícia conseguiu identificar o cara que fez isso com ele. Pai de duas crianças, casado, entendeu? Pedófilo, estuprador, e está foragido. E aí você vê, está do lado da sua casa. Eu tenho uma filha de 13 que eu falo para ela, quando ela vai de ônibus escolar, filha, bota o localizador para a mamãe. Quando eu não posso, porque eu estou às vezes levando a pequena que estuda tarde, a outra, estuda no outro horário. Então assim, como mãe, eu fico desesperada, eu vi o filme, eu chorei até metade do filme, eu fiquei mal, fiquei desesperada porque às vezes o perigo mora ao lado. Entendeu? Então assim, a gente tem que proteger nossas crianças. Uma criança não tem condição de mudar de sexo, me batem, me chamam de homofóbica disso. Não tem, a criança não pode votar, a criança não pode ser presa, a criança não tem condição de escolher o sexo. A minha filha às vezes não consegue escolher o que ela vai comer. Como é que ela vai poder dizer qual sexo que ela vai ter? Tudo bem, ah, eu me sinto assim, me sinto assado. Deixa crescer, deixa crescer lá. Lá na frente, você escolhe, você vê. Ah, eu me sinto tal, ok. Você pode se sentir assim, ok. Mas espera crescer, respeita a infância, respeita o momento dela. Muitas vezes hormônios, sabe. Então assim, eu não sou contra a pessoa querer ser nada. Ela pode ser uma árvore, ela pode querer ser o que ela quiser. Peraí, deixa eu ver se tem árvore aqui. Não. Mas... Pode ser o mais. Pode ser o mais. Mas assim, tem que respeitar. E eu vejo que estão passando por cima, sabe, com essa agenda. Tem gente agora que quer mudar. Não, eu não sou mais isso. Agora eu me sinto assim. Agora eu já me sinto... Então, cada um tem seu período, cada um tem sua época de vida que você vai... Cada um precisa de um amadurecimento maior. Claro que tem gente que apresenta, olha, eu acho que é homossexual desde criança e realmente vai ser... Ok, mas é respeitar. Então assim, eu tenho muita preocupação, porque as pessoas ficam pensando... Elas são minoria e elas querem que a maioria vá de encontro e fique influenciando, porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Não adianta eu falar para as crianças, olha, tem que fazer assim. Não, tem que cumprimentar todo mundo. Ela tem que me ver cumprimentando. Ela tem que me ver sendo educada com todo mundo. Ela tem que me ver devolvendo centavos de uma venda que... A pessoa me deu troco e ela viu, não, mamãe faz isso. Então assim, é o exemplo. Eu tenho, graças a Deus, assim, o pai e mamãe que são exemplos para mim desde sempre. E várias vezes eu fui para a moda, eu fui para a TV e assim, eu via várias situações que me chamavam para o caminho errado e a base estava ali fincada, sabe? Eu vi, eu vi os exemplos dos meus pais e aquilo que eu queria ser, aquilo que eu prezava enquanto ser humano. Então eu acho que falta muito isso e querem tirar isso da família. Querem que a família não seja tão importante, ah, não importa. Você pode ter um problema na sua família, sua família não é a melhor do mundo, a família de ninguém é. Todo mundo tem problema em casa, mas a gente tem que respeitar a família. A gente tem que respeitar todas as instituições. E não, hoje em dia, ah, não, isso está errado, você é retrógrada, tua cabeça é para trás. Eu escuto muito isso, eu estou defendendo muito a questão contra a ADPF 442 do aborto e as pessoas. Eu perdi um filho, perdi minha primeira gravidez, foi muito triste para mim. Foi uma dor da minha vida. Eu hoje falo, eu tenho três filhos, um no céu e duas meninas aqui. E meu filho não era um monte de célula, meu filho não era uma coisa ou alguma que poderia ser morto, não. Você não pode matar uma vida. Ah, mas a questão de saúde pública não é. A questão de saúde pública é quando diz respeito ao teu rim, ao teu coração, ao teu olho. Mas é outra vida, não é o seu corpo, é outra pessoa. Então, que a gente tem que investir na educação sexual, em métodos contraceptivos e tudo que a gente possa não chegar nessa fase. E se chegar, colocar para adoção, a lei já respalda a gente em caso de estupro, anencefalia, má formação, entendeu? Então, é isso. A gente está vivendo um momento absurdo que a gente tem que se levantar, que a gente tem que... Agora, a gente vai dia 8 em Niterói para a rua, né, no dia do Nascituro, uma manifestação contra a DPF, né, a Rosa Weber, antes disso, ainda votou a favor, né, ela nasceu, tem filhos, não sei se ela é avó, mas enfim... Não, tem idade para ser desavó, né? Então, a questão do banheiro... Mas eu acho que ela só pariu. É, a questão do banheiro, todas essas questões, a gente precisa preservar nossas crianças. Nossas crianças são sagradas desde a concepção. E eles querem que não, eles querem que isso fique... Ah, é antigo, você tem que pensar... Não, isso não é antigo, isso é a nossa base, a gente tem que defender a nossa base e a gente tem que se levantar. Então, todas essas questões levantadas, elas vão para o mesmo lado, né, que é tentar a desconstrução familiar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí